Tô indo na tua casa conversa sem roupa É que eu te deixo suado e tu me deixa louca Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama aqui dentro da bag Tu me pega com força Eu peço na minha boca Gosto de leque moço Eu faço louco de trino Com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de love, sim Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de love, sim Tô indo na tua casa conversa sem roupa É que eu te deixo suado e tu me deixa louca Uma californiana só pra ficar leve Já separei uma grama aqui dentro da bag Tu me pega com força Eu peço na minha boca Gosto de leque moço Toda volta de pó Eu faço louco de trino Com amor e carinho Nós dois no escurinho Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de love, sim Seu corpo suado e você por cima de mim Quando eu te encontrar É sequência de love, sim Ah, 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 ah